Pessoal, acabaram a PRF, é a maior covarde do Brasil. A hora que eles estão fazendo aqui, acabaram e deixaram a criança estirada no chão aqui. São as verdadeiras prostitutas do Alexandre de Moraes. Tem criança estirada no chão, tem povo em todo lugar aqui. A Polícia Rodoviária Federal é uma vergonha. O que aconteceu? Nós estávamos lá na frente para entregar a bandeira para os militares. E daí eles pegaram e falaram que os sacanitos de cimenta e o monte de coisa pegaram e eles começaram a atacar as granadas, voltaram para a caos, a mochila mesmo. Daí, voltaram para a caos, a mochila mesmo.